Sabe aquela peça que encaixa entre o cesto e o tanque da sua máquina, o suporte? Então, esse suporte ele precisa ser preso e alinhado com o acabamento do tubo, isso mesmo. Ele tem um corte e se ele ficar desnivelado, mesmo que por um milímetro, o anel hidro da sua máquina vai bater pela lateral e vai aumentar o barulho da sua máquina. Para resolver isso, você precisa chegar os rolamentos no lugar certo. Lá no suporte, o suporte do mecanismo parece um drone, sabe? Você tem quatro pontas e um bico onde você coloca o retentor. Então, você tem que chegar o rolamento até o final, em cima, e na lata de baixo, onde vai o cami, o rolamento tem que chegar o máximo possível para baixo. Isso vai fazer centralizar o mecanismo e não vai acontecer da sua máquina ficar pendendo pelas laterais. Se você quer mais uma dica para como resolver ruídos na sua máquina, entre em contato conosco.